Eu tenho 99 problemas, mas o twerp ain't one, hit me! Que os likes desceram, mano. Os likes aqui do vídeo diminuíram. Então, vou falar o seguinte, mano. Logo no começo aqui, já deixa o seu like. Eu vou contar até zero, beleza? E três até zero. E você vai deixar o seu like, ok? Três, dois, um, já! Pronto, já foi o zero. Então, deixa o seu like aí, beleza? Nós estamos juntos. Mil likes é a meta, mano. Mas eu tenho certeza que vocês vão passar de mil likes. Tenho certeza. Aí, galera. Eu vi esse jogo aqui, né? Que é o Horror Tycoon. E, mano, eu fiquei aqui pensando assim. Falei. Granny. Baldis e Slenderman. Aí, eu entrei aqui no jogo e vi ali, ó. Slenderman. Kyler's. Animatronics. Slashers. Tem quatro tipos aqui. Eu falei, oxe, mas cadê o Baldis e a Granny? Aí, eu vi aqui, galera, que são os Boss, né, mano? Ó, tem os Boss aqui, ó. Changes. Eu acho que é assim que fala, né? Every 3 minutos, tá vendo? Em cada 3 minutos aparece o Boss. Então, tem que ver onde é que tá esse Boss, mano. Só sei que logo quando eu entrei no jogo, o Baldis tava bem aqui do lado, ó. Ele tava bem aqui do lado. Então, pra ele pegar alguma coisa aqui, galera, eu deixei ele até juntar bastante dinheiro. Vocês podem ver que eu joguei um pouco, mas eu coloquei apenas essas ferramentas, esses droppers, entendeu? Pra estar colocando ali. Ixi, parece que eu pulei e batei em algum lugar aqui, ó. Vamos deixar no máximo já essa casa aqui, galera. Vamos. Será que o dinheiro dá? Não, mano. Melhor ir no dropper ali, vai que o dinheiro não dá, né? E vocês podem ver, galera, ó. É tudo tipo, vamos dizer assim. Eu tô na casa que esse negócio é animatronics, né, ó. Você pode ver que é tipo aqueles ursos, né, ó lá. É urso não, coelho. Olha lá como é que é. Coelho, sei lá. Eu só sei, galera, que essas ferramentas, você pode ver que ele joga tudo um negócio de horror, tá vendo? Nesse negócio de terror. Ó, relacionado a isso aí, cabeça do zumbi. Essas coisas eraiadas aí. Deixa eu tá pulando aqui em tudo, ó. Deixa esses droppers. Já eram os droppers? Não, aqui tem outro, ó. Ah, aqui é do pre-grid, né? É, pra dar o pre-grid é aquele ali. Ó, tem outro ali, vamos ver qual que é esse aqui. Tem mais agora? Ou será que eu já peguei tudo? Lá tem mais, galera, ó. Nossa, eu tô ganhando dinheiro muito rápido agora. Então compensa, galera. Primeiramente é bom pegar os droppers aqui, né, pra depois tá pegando os outros. Ah, e quem quiser tá jogando esse jogo aí, vai tá o link na descrição, tá bom? Já já vou começar. Olha lá o Baldis. Olha lá o Baldis. Eu preciso pegar ferramenta, galera, pra ir pra cima dele, mano. Eu acho que contém como matar ele. Olha ele lá. O Baldi. Não vai dizer que não é o jogo. Come here. Vem aqui. Nossa, ele tá vindo atrás da menininha. Corre, menina. Corre. Vai pegar a menina. Ô, ô. Ô. Deixa eu tentar parar ela. Deixa eu tentar parar ela. Ô, menina. Não, deixa eu correr, galera. Deixa eu correr. Olha lá. E é igual no... Olha lá, mano. É tipo um papelão, né, que tá se arrastando ali. Não é aquele bonequinho que sai andando, mas... Olha lá, dá pra ver que é o Baldis. Ixi, vai pegar a menina. Vai dar tempo. Não, vai entrar na casa. Corre. A menina ficou parada. Ah. Ela tá dando olé. Tá zoando. É, galera. O Baldis deve correr mais rápido, né, mano? Ele deve correr mais rápido. Mas pode ver lá que ele é lerdo. Então, não dá pra fugir, mano. Isso que é chato. Ele deve ser um pouquinho mais rápido, que aí quero ver quem ia conseguir fugir. Vou botar com a camada e pegar mais dropper aqui. Ó. Da aranha. Eu tô certeza, galera. Quando eu fazer lá pra cima, vai ter negócio de roupa pra mim se vestir. Essas coisas assim, entendeu? Então, já já vou pausar o vídeo e vou subir lá pra cima. Vamos ver... Vamos ver só o que é que eu encontro, mano. Cadê o Baldis? Tá na frente da casa da menina, lá, ó. Galera, é aquela coisa. Mas se eu encostar nele, eu morro. Então... Entendeu? Não adianta a gente ter curiosidade pra saber o que ele vai fazer. Ele só vai pegar e querer me matar, né? É só isso. Aí, Boy Slenderman Upgrade. Que é isso? Eu acho que eu não tenho não esse Robux, não. Boy Slenderman Upgrade? Será que quando eu dou um upgrade, dá pra eu aparecer alguma coisa do Slenderman aqui? Olha lá, o negócio do Slenderman. Não, eu não tenho Robux, meu amigo. Me desculpa. 15 Robux, 10 mil de money? 30 Robux dá 20 mil. Mas eu não tenho. Acho que eu não tenho nem 15 Robux. Tenho 13 Robux só, mano. 13 Robux. Pra vocês verem a situação que eu me encontro, galera. É, parece que eu comprei 300 droppers aqui. E o dinheiro tá demorando até que um pouco, hein, pra ser levado. Tá demorando até que um pouquinho, hein. Vou comprar esse negócio de... De how, né? Isso aqui. Stairs? Nossa, essa casa ela não sobe pra cima? Deixa eu ver a casa dos outros lá. Parece que ela não sobe, mano. Parece que a altura máxima dela é essa. Parece que ela não tem um floor, né? Que é a parte de cima. Pera aí. Opa, vem aqui. É, parece que não tem, mano. Esse aqui, esse Stairs aqui? Stairs? Acho que é assim que se fala. Ele, tipo, cobre um tapete no chão. Acho que é isso. Ou vai ser um negócio aqui que vai ter, tipo, armas, essas coisas. Se não tiver, mano, vai ter só o quê? Eu vou ganhar dinheiro pra comprar o quê? Vai ser alguma coisa de arma isso aqui, mano. Eu acho. Vamos esperar chegar em 20 mil, galera. Mais de 15 mil de money já. Nossa, o money tá indo rápido agora, parece, velho. Parece, né? Parece só. Olha lá. Por que agora o money tá indo rápido? As máquinas começam a funcionar agora? Vamos lá. Ah! Aqui vai ter alguma ferramenta, eu acho, aqui, não? Vai ser um negócio pra deixar mais bonito. Agora tem um negócio que é pra finalizar isso daí, mano. Que custa 45 mil de money pra tá finalizando isso tudo aqui, ó. Então vamos só aguardar. Ô, Maurício. Cadê ele? É, já já vai aparecer outro. Se ele sumir, já já vai aparecer outro. Deixa eu esperar ela aparecer agora. E essa água aqui? É fundo, será? Nossa, parece fundo, mano. Mas não é fundo. Nossa, a gente só vai sair daqui. Queria nadar, não ficar entrando assim debaixo da água. Deixa eu correr que já já pode aparecer algum deles. Mano, eu queria que o negócio fosse mais terror, galera. Mas como é esse negócio de Tycoon aí, mano, não é terror, não. Entendeu? Só fica um bichinho seguindo você e já era. Um dos três, né? O Zlenderman, a Granny ou o Baldi. Ixi, agora eu tenho que esperar chegar no dinheiro. É bom pausar, né, galera? Pra mim tentar pegar um dinheirinho bom. E já já eu volto com o vídeo, beleza? Voltei, galera. E eu percebi que o jogo aqui tem um certo bug, mano. Vocês podem ver que eu não tava ganhando quase nada de dinheiro, galera. Eu pausei o vídeo agora. Já tá com mais 80 mil cash. Mais 80 mil dinheiro aí. Tipo... Ó, do nada começa, ó. Acelerar as coisas. É porque assim, galera. É como se tivesse travado. Sei lá, entendeu? Agora desbugou, ó. Tá indo rapidão, ó. Ó lá, um monte de coisa que tá caindo aqui, velho. Muita coisa. Ó o tanto de coisa, galera. Eu percebi que tava ganhando pouco dinheiro. Eu falei, eixi, ficou... Comprei um monte de coisa e tá a mesma coisa. Eu comprei um monte de coisa e tá a mesma coisa. Ah, tem uma parte... Ah, será que aqui passa o bilho lá pra cima? O floor 2, ó. Boi floor 2. Tem o floor 2, então. Nossa, isso aqui deve ser muito gigantesco, galera. Deve ir muito longe isso aqui. E eu vou comprar o quê? Vou comprar mais dropper, né, mano? Quero ganhar mais dinheiro ainda. O ruim se bugar ainda mais. Eu quero ganhar dinheiro suficiente pra eu conseguir comprar tudo numa boa, sem precisar se matar muito. Ó lá. O money tá subindo um pouquinho rápido. Ô, mas teve uma hora, galera, que foi, tipo, muito rápido. Explodiu. Explodiu, entendeu? Então eu vou fazer o seguinte, mano. Entendeu? Pra finalizar esse vídeo com estilo, a melhor coisa que eu tenho a fazer é deixar tudo full. Pegar tudo, deixar tudo full. Olha o Slender, mano. Tá lá, ó. Galera. Olha ele. Ó, vou deixar ele me matar, galera. Só pra vocês verem, beleza? Já já eu tô chegando lá do outro lado. Fica vendo. Vou pausar e já já vou tá lá. É tipo um corte pra vocês. Pra mim vai demorar um pouco. Mas pra vocês vai ser um corte de vídeo. Beleza? Ó, galera. Tô chegando aqui já. Você pode ver, mano, que os bichos aqui, eles não conseguem entrar dentro das casas. E eles são lerdo. Então, mano, não fica aqui as coisas topzona, ó. Você pode ver, ó. Ó. Ele corre a mesma coisa que eu. Só eu não parar. Entendeu? Pode ver. Só eu não parar. Não, parece que ele tá correndo mais agora, galera. Ou tá a mesma coisa? Acho que tá a mesma coisa. Isso que é o ruim, galera. Ele deve correr rápido, entendeu? Tipo, a pessoa saiu lá fora e ele pegava. E é se fosse assim, mano. Cadê? Vamos. Nossa, a casa do carinha aqui, mano. A minha, aquela outra. O que é que eu tô fazendo aqui? Ó, deixa ele me pegar só pra vocês verem o que acontece, ó. Pronto. Entendeu? Eles conseguem matar com tapa só, mano. Mas, tipo, ele nunca pega a gente. Então, por isso que o jogo ficou meio que sem graça. Mas é um jogo, galera. É um jogo, vamos dizer assim, iniciante, né? Então, se o jogo desse bom, o cara ficasse animado e quisesse melhorar, ia ser bacana, né? Ia ser bem legal. Então, eu vou pausar e deixar tudo full aqui e vou trazer pra finalizar o vídeo, beleza? É nóis. É, galera. Eu vou ter que finalizar o vídeo logo. Eu consigo desbloquear bastante coisa. Só que, mano, não sei o que acontece. O dinheiro tá bugado. Ele demora muito pra aumentar. Olha lá, quando ele aumenta do nada, ó. Olha a velocidade que tá agora, galera. Tipo, ele tem uns bugs, mano, que ele demora pra aumentar, entendeu? E eu não sei a hora que aumenta. Não é em tempo real. Eu, tipo, compro as coisas tudo agora aqui, faço tudo. Aí eu fico aqui jogando depois de vários minutos aí que o negócio começa a sair dinheiro lá e depois para de novo. Depois do tempo começa a sair muito dinheiro de novo. Vai saber. Vai saber, mano, o que que é isso? Eu só sei que esse bug aí tá me atrapalhando lá todo aqui, mano. Quando eu tô conseguindo comprar minhas coisas. Entendeu? Já comprei o servidor inteiro de dropper aqui. Tem dropper pra todo lado, mano. Tem muitos ainda pra desbloquear. E o cash não sobe, mano. Olha lá. Voltou de novo, subi rápido, galera. Eu não entendo, mano. Entendeu? Tipo, bug. Olha o tanto de coisa que tá indo pra lá, ó. Olha o tanto de coisa que tá indo pra ali, galera. É pra mim que tá ficando muito rico nesse jogo. Vocês não tem noção. Mas devido a esse bug aí, né, eu continuo pobre. E fazer o quê? E quando eu desbloqueei, mano, demora um ano pra pegar 100 mil. Como assim, cara? Tá todo bugado isso aí. E galera, e agora há pouco eu tinha acabado de ver a Granny, mano. Eu acho que ela já sumia. Porque a cada três minutos que aparecia um boss diferente. Ou ela deu a volta pra lá. Ela deu até lá pro Warfare fora. Mas eu vi a Granny. Ó o cara, velho. Tá cheio de coisa lá na casa. A casa foi desfeita. Que ele saiu, né? Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu não vi nada de terror aqui, mano. É só pra dizer que, ah, tem a Granny, o Baldi e os Slenderman aqui no jogo. Eu não vou falar a verdade pra vocês, galera. Eu não gostei muito desse jogo, não. Foi um pouco divertido? Foi. Mas poderia ser melhor, entendeu? Não foi aquele jogaço. Tá bom? Então deixa o seu like aí pra mim tá trazendo jogos melhores aí. Tá bom, galera? Eu vou começar a gravar alguns jogos de terror aí, mano. Que eu vejo que no YouTube é difícil ver algum YouTuber. No YouTube é. No YouTube é difícil ver algum... É no YouTube, né? No YouTube é difícil ver algum YouTuber gravando esses tipos de conteúdo, assim, de jogos de terror no Roblox, né, mano? Não sei se é porque o público é infantil, a pessoa tem medo de gravar e a pessoa se assustar. Mas, galera, não vou gravar com as coisas assustadoras. Só se vocês querem, né, mano? Mas eu quero gravar coisas de mistério e tudo mais. Eu acredito que vocês vão gostar, entendeu, galera? Eu quero pegar, mano, gravar de tudo aqui no meu canal que seja relacionado com o Roblox. Pode ser? Comenta aí ideias, galera, de jogos aí que vocês querem, mano. Tá bom? É nóis. Tamo junto. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, hein? Falou! 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 Falou!